E aí bicho, beleza gente? No vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que também é muito comum, que é a seguinte, quando internar um animal numa clínica, tá? Quando ele fica doente. Bom, gente, quando um médico veterinário pede pra você deixar o seu animalzinho internado, isso significa que o caso do seu animal pode agravar ou que já é bastante sério, tá? Porque aquele animal precisa de um acompanhamento, precisa estar sendo muito bem monitorado ou precisa de, se está, ou é necessário estar fazendo medicações injetáveis naquele animal ou medicações que só tem de forma injetável. Medicações injetáveis são sempre mais eficientes e tem medicações que só tem em formulação injetável mesmo. Daí o animal tem que estar monitorado, porque o animal às vezes tem que estar no soro, claro que nem toda medicação é feita apenas no soro, tem medicações subcutâneas, intramuscular, intrarretal e tal. Mas significa que o animal precisa estar bem monitorado e principalmente quando o animal não está comendo. Se aquele animal não está comendo, está tendo uma intensa diarreia ou vômito, né, que é a hêmese, isso significa que aquele animal tem que estar internado. É igual uma pessoa que não está comendo, né, não está parando nada no estômago, vai ficar em casa? Não, né, tem que se internar. Mesma coisa o animalzinho. Você imagina, se o animal, tudo que ele bota para dentro ele vomita, como é que você vai fazer a medicação em casa nele oral? Impossível, né, não dá para fazer. Então você tem que deixar ele internado, porque a injetável vai garantir que aquele animal está sendo medicado, tá bom? Porque se ele estiver vomitando, ele não vai estar sendo medicado. A verdade é essa. E outra, às vezes é muito mais cômodo e eficiente para o seu animal, cômodo para você e eficiente para o seu animal deixá-lo internado em algumas ocasiões. Por quê? Algumas vezes, quando o animal está muito doente, nós passamos vários medicamentos. Nove, dez, onze medicamentos. Eu brinco que, às vezes, até quando o animal está doentinho aqui e tal, eu brinco que eu faço um coquetel molotov. A gente faz os nossos medicamentos, as nossas, né, as nossas magias ali, brincadeiras à parte, mas falando, para deixar o animal bom, né? Basicamente isso. Então, para você fazer isso em casa, você tem que estar em constante atenção naquele animal, porque tem horário para tudo. Cada medicamento é dado numa hora, não pode ser dado tudo de uma vez só, né? E, às vezes, as pessoas trabalham, às vezes, tem tutores e proprietários que não têm o dom para cuidar de um animal doente, porque dá trabalho, tem que fazer medicamento toda hora, tem que fazer papinha, tem que fazer comida, tem que observar isso, observar aquilo. E, às vezes, o proprietário não tem tempo ou não tem dom, de fato, para cuidar de um animal doente. Então, é necessário, o melhor para o seu animal, é óbvio, deixá-lo internado à clínica. É claro, gente, que o ideal é sempre que possível deixar o animal em casa, tá bom? Por quê? Porque é melhor para o animal, o animal costuma responder melhor, em alguns casos, tá, gente? Em casos muito severos, tem que estar na clínica, em constante monitoramento. Mas, em casos que não são tão severos, é melhor para o animal estar em casa, realmente, né? Estão no aconchego do cantinho dele, com as coisinhas dele, com a comidinha dele, com a família dele ali. Mas, não tem como negar que a medicação injetável é muito melhor, ela é muito mais eficiente, né? O poder de ação dela é infinitamente maior do que uma medicação oral. Então, em muitos casos, quando o veterinário der a opção de internação para você, pergunta também para o médico que estiver atendendo o seu animalzinho, se não é possível você ir à clínica todos os dias para fazer medicação e voltar para casa. Isso também é uma boa opção. Às vezes o animal não está vomitando, às vezes o animal não está numa condição tão severa, mas uma medicação injetável é muito melhor. E aí, dá para a gente fazer isso. Você vir à clínica uma vez ao dia, ou quem sabe duas vezes ao dia, para medicar o seu animal de forma injetável e depois você volta para casa. Também é uma ótima saída, tá bom? E é isso aí. Então, eu espero que se um dia o seu animalzinho precisar ficar internado, você passe a entender aí quando é que de fato tem que internar o animal e por que é que, em alguns casos, o animal só consegue ter melhora se estiver internado. Porque a medicação injetável é muito melhor, o acompanhamento é melhor e alguns medicamentos não existem na formulação comprimido, cápsula, solução oral e tudo mais, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Um beijo e fiquem com Deus!